Música Gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver a poeira do ar Lá quer dar em voz pesado de salão mototó Dança de rosto colado, toma banho de suor Beber cemeja gelado, tira gosto com batom Salve, rapaziada pra todo mundo, boa noite, boa noite pra nós Ei, 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 boiada, cela, cavalo, vaqueiro, fundo, é só a daquinar Ei, motot Tá de boa? Vamos, me acompanha aí, eu vou pra lá É isso aí, rapaziada, salve, salve pra nós Pra todos aí, nós tamo junto, louco Bahia da CB300, moleque O motoqueiro aí tá perdido, rapaziada O motoqueiro vai pegar a Angueira Vamos dar um apoio moral pro moleque aí, né, moleque Ajudar o próximo, né, rapaziada Eu tô, eu vou pegar a Angueira também Não custa nada eu esperar aí o motoquinho aqui atrás pra Pegar a Angueira lá na frente comigo, moleque Ei, motoque, acompanha aí, motoque Acompanha nós aí, motoca Cadê ele? Tá aqui na bora, tá na bora, moleque O cara aí, o cara pilota, fio, vai Dá mais de boa aqui, né, rapaziada A motinha dele, acho que é uma Acho que é uma 125 Pode vir, fio Acompanha nóis, motoquinha Acompanha nóis, que nóis aí, cachorro louco, moleque É isso aí, rapaziada, salve salve pra todo mundo É nóis tamo junto aí, Bahia da CB300, rapaziada Obrigado pra todo mundo que tá inscrito no canal aí De coração mesmo Hoje é... que dia que é hoje? Sei lá que dia que é hoje É um dia aí, é hoje mesmo, é hoje mesmo esse vídeo aqui, é hoje mesmo Dia 24 do... 24 do 7 Esqueci o dia, é louco, cê é louco Ai, caralho É que aí, motoquinha, acompanha nóis, fio Vou deixar o celular na angola lá e vou sumir nessa frente, cê é louco, cê vai ver É isso aí, rapaziada, eu não vou gravar muito lá pra frente não, que... Que é... Lá, a anguera é muito escura, entendeu? Oi, gente, alô, dona de casa E aí, seu mão pesado, seu pé pesado Esse mic é foda Valeu, guerreiro Boa noite, valeu, tchau Fui Fui, guerreiro Quero ver tu me acompanhar aqui agora, seu fim da peste É isso aí, rapaziada Trouxe o cara aqui até na anguera A anguera vai de guerra O cara vai vir pra anguera aquilo É isso aí, rapaziada, vídeozão rápido e simples pra vocês aí Beleza, beleza, vai dar CB300, moleque Vou desligar o vídeo por aqui, rapaziada Que tá muito escuro, é que o vídeo... O vídeo aqui sai muito escuro, a imagem, entendeu? E chama que é nóis aí, louco Deixa um pedacinho pra vocês, eu tenho na frente ali pra vocês Gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver a poeira do ar Pra cantar em goi pesado, de salamocotó Dança de rosto colado, toma banho de suor Bebe, cerveja gelado, tira gosto com batom Tem forró, aperta o play, aclamado e solta o som Ei, 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 boiado